Então, pessoal, passei no concurso! Isso! Consegui! Consegui! Passei, 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 passei! Sim, consegui! Frutos de não gravar no B-Play, mas consegui passar no concurso, então estamos aí com o concurso nas nossas mãos! Fala, meus drogues! Como é que vocês estão, meus amigos? Bem-vindos a mais um vlog canal 3! Sim, meus drogues! E hoje vamos trazer mais algumas notícias legais aqui pra vocês, tá? Mas antes de começar o nosso vlog, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, meus drogues! Não se esqueça de clicar aqui no botãozinho de joinha, de like, tá certo? Clique no botão de like para que o YouTube veja que você está gostando dos vídeos do canal 3 e coloque mais vídeos aí na sua timeline! Ao mesmo tempo, não se esqueça de clicar nesse botãozinho vermelho! Tá vendo esse botãozinho vermelho aqui? Esse botãozinho vermelho é bonitinho! Então, clique nesse botãozinho vermelho para se inscrever no nosso canal, caso você não seja um drogue do canal! Clique aqui, se torne um drogue e aí você clica também na sinetinha para receber notificações quando saírem vídeos novos aqui no nosso canal! Então, vamos rodar a vinheta aí porque tem umas coisas muito loucas pra eu falar! Bom, meus drogues, a primeira notícia é o quê? Bom, há alguns dias aí saiu uma nota que ia sair, certo? Uma comemoração especial aí para os 30 anos de Mega Man! Para o que você não sabe, Mega Man foi lançado em 1987, tá certo? Esse ano, a série Mega Man completa 30 anos! Olha só como o tempo passa rápido! 30 anos que a gente já joga aí o nosso bombardeiro azul, tá certo? E o que aconteceu? Há uns tempos atrás, o pessoal da Capcom fez um evento, só que um evento muito porco! Assim, não honraram o Mega Man, pra falar a verdade, entendeu? Então, tava aí uma nota, né? Que quando saísse perto da data do aniversário do Mega Man, eles iam se pronunciar com alguma coisa! Todo mundo torcendo pra ser, sei lá, um jogo novo do Mega Man! Todo mundo torcendo pra ser um novo jogo do Mega Man X! E... Toque os trupores! Sim, meus drogues! Sim! Estamos falando de uma continuação para Mega Man! Estamos falando de Mega Man 11! Como vocês estão vendo aí no card, tá certo? Mega Man 11 é uma continuação de Mega Man 10 lá, que tinha os gráficos de Nintendinho, né? Pra que vocês não saibam, né? O Mega Man, desde o 1 ao 6, ele saiu pro Nintendinho! Do 7, ele teve uma versão pro Super Nintendo! E o 8, ele saiu exclusivamente para Playstation e Saturno! Só que assim, os gráficos deles, como você tá vendo aí na tabela, eles foram dando uma melhoradinha! Só que por incrível que pareça, o pessoal começou a criticar e a Capcom voltou às origens por aquele gráfico de Sprite de Nintendinho! Então Mega Man 9 e 10 são gráficos de Nintendinho! Já o que você tá vendo aí, ele segue um gráfico totalmente diferente! Ele lembra até, se for parar pra pensar, os gráficos do jogo do Mega Man Power Up, do PSP, né? Vocês tão vendo aí? E não tá ruim não, tá bonitão, cara! Se os caras continuarem com esse gráfico no Mega Man 12 e em diante, em qualquer outro Mega Man que eles forem lançar, tá beleza, tá aprovado! Por causa que, obviamente, você não ia chegar àquele estilo de desenho, né? Estamos falando de uma série que tem que acompanhar o tempo, mano! E para de reclamar aí, vocês aí, que ficam... É, Mega Man tem que ser o gráfico de Nintendinho! Não, 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 sai dessa! Mas aí vocês veem a imagem, ele tá bem bonito, bem polido, assim... Vamos ver, né? Porque ainda não vai sair esse ano, né? Vai sair no ano que vem, né? Então vamos ver, porque pode ser que saia aí uma coisinha diferente aí no jogo! Temos umas engrenagens aí que mostram mais ou menos como se fosse um poderzinho do Mega Man! E pode ser que saia uma coisa legal sim, manos! É... pode ser que... quem sabe, né? Depois desse Mega Man 11, não saia um Mega Man aí com um X novo aí, um X, mano! Porque... tá osso aqui! Mas eu já fico aqui com um agradecimento para a Capcom, sim! A gente tava aí mó tempão reclamando, batendo o pé! Tá vendo só como funciona, fãs? Tá vendo aí, meus grupos? Quando você pega e xinga no Twitter, mas com razão e com motivo, não é xingar do verbo de ofender, mas sim reclamar, entendeu? É... as pessoas atendem as exigências... Por exemplo, o... nessa conferência que teve de 30 anos aí, a pré-conferência, né? Os caras estavam usando pijama, mano! Pijama! Pijama! Não queremos pijama, não queremos pelúcias, queremos um jogo novo! Pô, 30 anos já é uma... uma data, assim, para se comemorar! Até a Nintendo, quando saiu os 25 anos e os 30 anos da série Zelda aqui, ó, Zeldinha, né? Eles fizeram uma coisa diferente, né? Então, vamos seguir aí, Capcom! Bom, bota essa porra para funcionar direito aí, como diria o Caetano Veloso, né? Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo! E bota essa porra para funcionar direito, para a gente cantar, certo? Essa porra! Respeito! Então, fica aí para vocês, fiquem atentos, porque esse Mega Man 11 vai sair tanto para Xbox, vai sair tanto para Playstation, vai sair tanto para Nintendo Switch, com certeza! E vai sair também, exclusivamente, para PC também! Então, todas as plataformas que tem aí, vai sair esse Mega Man 11, tá certo, meus drogues? Bom, meus drogues, continuando aqui, né? Então, esses dias aí, faz um tempinho, saiu uma nota, mas isso aqui não é uma notícia oficial, isso aqui é um rumor, certo? Que a Disney estaria conversando com o pessoal da Fox para comprar os direitos da Fox, certo? Comprar uma parte lá da Fox. E aí, vem todo um rebuliço, porque já teve aí uma vez que eles tentaram fazer isso, né? E não deu muito certo, eles estão voltando atrás e a gente está torcendo. Por que, meus drogues, a gente está torcendo sobre essa tentativa de compra da Disney e comprar a Fox? Por uma única razão, meus drogues. Você já ouviu falar de Marvel? É, então, se você ouviu falar de Marvel, você não dorme numa caverda, né? O que que acontece? A Marvel, antigamente, ela vendeu muitos direitos... Marvel, Marvel, certo? Ela vendeu muitos direitos de personagem para algumas produtoras. Por exemplo, Homem-Aranha ficou na mão da Sony Pictures, o X-Men, o Quarteto Fantástico, o Demonidor ficou na mão da Fox. E aí, alguns outros personagens ficaram na mão mesmo ainda da Marvel, né? Só que, quando chegou a época de sair os filmes da Marvel, que está saindo aí outros da Marvel Studios, que vocês já conhecem, né? Homem de Ferro, Vingadores, esses filmes novos, né? Para fazer a Liga da Justiça, não, estou confundindo. Para fazer os Vingadores, né? Eles tiveram que usar o que eles tinham em mãos, certo? Aí, foi passando o tempo, foram conversando lá, deram uma conversada. Tanto é que esse novo filme do Homem-Aranha foi graças de uma parceria que eles fizeram com a Sony para poder utilizar o personagem, tá certo? Então, eles... Tá lá o Homem-Aranha agora no universo da Marvel, né? Mas, assim, ele ainda é da Sony, mas eles dividem os lucros. Então, isso que é bacaninha, tá? E aí, outra parada, é que se eles comprarem a Fox, teremos de volta os direitos de fazer filmes com os X-Men. Teremos direitos de fazer filmes com o Quarteto Fantástico. O Demolidor já passou o tempo de contrato, eles não fizeram alguma coisa com ele, Então, eles perderam o direito do Demolidor. Mas, mas... Mano, só de pensar. Imagina só se eles conseguirem, a Disney conseguir comprar os direitos da Fox e tiver um filme, provavelmente vai sair um novo aí depois do Guerra Infinita, né? Vai sair um Vingadores novo e nele tá junto os X-Men, cara. Sonhar é possível, né? Quem não garante? Então, se a Disney conseguir comprar isso, a gente vai voltar a ter alguns direitos de personagens. E o incrível também é que, mano, o Simpsons vai pra Disney. Quer dizer, quase, né? Porque a Disney vai fazer uma subsidiária, né? Como vocês sabem, né? A Marvel tá nas mãos da Disney. A Marvel Studios, né? Tá na mão da Disney. Mas, quem enrela o dedo ali pra fazer filme não é a própria Disney. E sim a Paramount. Tá certo? Mas... Vamos torcer aí, meus drunos, pra tudo, ó. Cruza os dedos assim, ó. Cruza os dedos desse jeito. Pra tudo dar certo. Porque se futuramente eles conseguirem, além de ampliar o universo da Marvel no cinema, que já vai tá saindo aí o Guerra Infinita logo, logo no ano que vem, a gente vai ver uma porrada de heróis, no próximo, pode ser que saia mais ainda. E sem falar que eles vão... Que, sei lá, se eles vão reputar a série do X-Men, não sei. Só tô torcendo pra eles continuarem a fazer o que eles tão fazendo com os X-Men. Por exemplo, o Deadpool tá legal, vai sair o 2 no ano que vem. E o X-Men mesmo, a série X-Men, deu umas pisadinhas de bola aí, mas quem sabe, né? Porque eles deram uma arrumada aí no Logan, né? Mas cruzem os dedos, meus drogues, e vamos torcer para que tudo dê certo e que isso não seja só apenas um rumor, tá certo? Por enquanto, isso não é uma nota oficial. Quando sair uma nota oficial disso, eu chego aqui no... no... vlog canal 3 e aviso vocês, tá certo, meus drogues? Bom, meus drogues, e para finalizar aqui o nosso quadro de notícias dessa semana, né? Eu decidi pegar essa nota que tá saindo aí, né? Vocês já estão sabendo que Atari tá tentando voltar para o ramo de videogames, já que eu fiz um box aí, essas semanas falando de Atari, nada mais justo do que sair uma notícia do Atari Box, tá certo? Então, o Atari Box, ele é um novo console da Atari, certo? E ele seria, tipo, um híbrido, daria para jogar jogos da Steam nele, alguns jogos exclusivos mesmo do Atari 2600 e algumas outras coisinhas a mais, né? E aí saiu algumas fotos, umas imagens aí faz tempo, vocês estão vendo aí, e agora eles decidiram mostrar como seria o controle do console, né? Como vocês podem ver, eles seguem com uma forma mais moderna, lembra o controle antigo mesmo que a gente conhece do Atari, com um botão, com uma alavanca ali no meio, né? Só que tem alguns outros botãozinhos, como o botão home, um botão para voltar, então, isso seria mais como se fosse um controle clássico, como eu falei, terão outros jogos, terão jogos da Steam, terão algumas coisinhas diferentes, então, pode ser que isso seja um controle exclusivo para jogar os jogos clássicos, como a gente já viu no Wii, né? Teve aquele Wiimote, né? Que é o controlezinho lá, né? Que a gente conhece, que parece um controle de televisão, e depois teve lá o controlezinho para você jogar os jogos clássicos dos outros Nintendos, dos Nintendinhos, Super Nintendo, Nintendo 64, até mesmo GameCube, tá certo? Então, pode ser que futuramente saia algum outro controle, mas agora a nota principal é o seguinte, meus Drugs, o que você acha do Atari Box? Será que vai ser um console aí que vai bater de frente junto com o Xbox One, vai bater de frente com o Playstation 4, até mesmo, será que, como ele não está no nível desses dois concorrentes, ele não será um concorrente à altura para o Nintendo Switch? Hein? Será ou não, né? Então, eu vou deixar aí para vocês comentarem aqui debaixo, tá vendo os comentários? Comentem aqui o que vocês acham do Atari Box, fale aí do que você acha, se vai ser um console aí que vai bater a boca de todo mundo aí, dar um tapa geral, ou será que vai ser um concorrente mais à altura? Eu estou achando que vai ser mais um concorrente à altura do Nintendo Switch. Está certo que a proposta é totalmente diferente do Nintendo Switch, né? Mas, quem sabe, né? Então, meus drogues, chegamos a mais um fim do vlog, canal 3, com várias notícias interessantes, inclusive a do Mega Man, Mega Man, finalmente Mega Man. Olha, meus drogues, eu tenho que zerar o Mega Man 8, zerar o Mega Man 9 e o 10, para quando chegar a hora de jogar o Mega Man 11, eu estar preparadíssimo aqui para a gente jogar, tá certo? Então, antes de terminar o vídeo, eu tenho que agradecer muito a colaboração de vocês, para vocês terem entendido que eu estava fazendo concurso, não dava para gravar no Bplay, até mesmo agora, eu estou correndo atrás para poder conseguir gravar os Noobplay certinhos. Essa semana já saiu um Noobplay novo, que é do Lost Levels, tá certo? Já vou falando a dica aqui para vocês, meus drogues, se vocês tiverem alguma dica de jogo, não aqui no vlog canal 3, tá certo? Nos vídeos do vlog canal 3, mas nos vídeos do Noobplay. Deixem lá um comentário, falando assim, Rafael, eu quero que você jogue tal jogo, eu gostaria de ver você jogando esse jogo. Coloque algum jogo, assim, mais dos antigos, um jogo que dê para eu jogar mesmo, por causa que se for um jogo muito moderno, por exemplo, jogar Shadow of War, jogar um Titanfall 2, são jogos que eu não posso ter acesso, como eu falei, meu computador, ele até roda, mas ele está cheio de coisa, tem muita coisa de filme nele, então eu peço assim, pegue alguma coisa mais simples, mais básica. Futuramente, se der tudo certo, aí a gente vai começar a gravar algumas coisas mais modernas. Tem um jogo aí da Tomb Raider, aí do 2013, que eu estou querendo jogar, mas esse ano não vai rolar esses gameplays, tá certo? Vai rolar no ano que vem. Esse ano já temos aí umas listas de gameplay aí, fiquem atentos, tá? Vamos ver se tudo der certo, vai sair tudo certinho. Eu já falo assim direto, Noob Play é normalmente as quarta-feiras, as quartas-feiras, só que é o seguinte, se não sair na quarta, dê uma olhada aí nos outros dias, porque eu posto. E normalmente, eu estou numa correria louca para editar vídeo, jogar aqui para vocês, então eu não estou compartilhando nos grupos, no grupo do canal lá no Facebook, então fiquem atentos, fiquem ligados aqui no YouTube, para ver. Se der tempo, eu coloco, eu posto, tá certo? Eu posto no Instagram, normalmente também, no Twitter, mas fiquem ligados, tá certo, meus grupos? Eu peço para vocês só isso, tá? Obrigado por vocês terem torcido aí, pela vibe positiva, conseguimos passar no concurso, sim, eu tirei 25, tá certo que foi uma pontuação simples, mas conseguimos, tá certo? E vamos torcer aí, para no ano que vem, eles já chamarem logo aí, o Druga e Rafael aqui, para trabalhar lá, com o inspetor de alunos, se tudo der certo, né? Aí a gente vai ter mais tempo aí, para poder gravar mais coisa, se não, aí a gente tem que ficar mesmo naquela, de vai devagarzinho, mas a gente vai, né? Então fica aqui, meu grande abraço para vocês, meus drugs, estamos quase chegando aos 200 inscritos, e vamos compartilhar aí, para espalhar a palavra aí, do canal 3, e vocês também, mostrarem para os seus druguinhos aí, seus amigos, o que que é o canal 3, tá? Então, fique até o próximo vídeo aí, para vocês, na semana que vem, tem mais notícias fresquinhas, aqui no blog canal 3. Peace. E aí america Transcrição e Legendas Pedro Negri